Eu mudei, Kleber. Mudei, sim. Mudou o cacete, Carlos. Não vem me ameaçar, não. Senão tu vai se dar mal de novo, entendeu? Eu vou deixar você fazer com eles a mesma coisa. Tá querendo se livrar da culpa do teu passado, é isso? O meu passado... O nosso passado... Tá saindo barato pra você. Mas não força, Kleber. Não força que eu te mato! Tô morrendo de medo de você. Sai do meu carro. Sai do meu carro! Sume da vida dos meus amigos. Do seu bem. Vaza daqui, vai. Se eu quisesse, eu te matava agora, idiota. Ah, pena que você tava dormindo, não viu, Carlos? Ele ficou aqui enquanto eu tomava café. Te mandou um abraço, tá? E, aliás, eu tava pensando em pedir pra ele ficar aqui com você enquanto eu vou lá no... Não faz isso, Lucas. Calma. Por favor. Calma, não fica tranquilo. Eu não quero ficar aqui sozinha com o Carlos, eu não quero. O Carlos? Mas o que que foi o Carlos que te fez? O Carlos é parceiro do Kleber. Carlos? Como é que é o Carlos e o Kleber? Eu ouvi, ele falou no telefone com o Kleber. Eles estavam combinando um encontro, eles são amigos, Lucas. Não, não é possível, André. É o... O Carlos é super gente boa, jamais ele tem amizade com o tipo feito o Kleber. Quando ele veio aqui me visitar, ele achou que eu tava dormindo, só que eu tava acordado. E eu ouvi eles falando no telefone. Eu não tô louca, Lucas. Eles estavam marcando um encontro. Calma. André, olha só. Você tá sob efeito de medicamento. Isso pode ter sido um delírio. Não foi um delírio, Lucas. Eu ouvi. Tá bom, tá bom. Calma. A gente não sabe nada sobre o passado do Carlos. Ele nunca contou nada sobre isso pra gente. Tá, eu vou falar com ele. Eu vou esclarecer essa história. Deve ter uma explicação. Lucas, não fala nada com ele, por favor. Eu só falei pra gente tomar cuidado. Se você for falar com o Carlos, ele vai dizer que é mentira. Mas é horrível ficar desconfiando de ouro, André. Promete, Lucas. André, como é que eu vou? Você promete que você não vai falar nada. Lucas, por favor. Tá, eu prometo. A gente vai ficar de olho, vai ficar atento. E vamos descobrir quem é o Carlos de verdade.